Olá, boa noite. Estamos no ar com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Hoje é o dia do professor, profissão tão importante para a formação da sociedade. E uma das ações do governo para a valorização da categoria é o Prêmio Professores do Brasil, que prioriza a inovação em sala de aula. E 30 professores tiveram seus projetos selecionados na etapa regional da 11ª edição do prêmio. O resultado foi divulgado hoje. A ideia de mostrar aos alunos de onde vêm os alimentos mudou a rotina desta escola em Brasília. Nós nos deparamos com uma grande dificuldade com o nosso cardápio, que consta frutas, verduras, legumes, e as crianças não aceitavam a alimentação. Começamos a pensar uma maneira, e a primeira coisa, nós começamos a guardar as sementes das frutas que eles comiam. E eles acharam muito interessante, alguns já sabiam que as plantas nasciam das sementes, outros de jeito nenhum. Minha mãe compra no mercado, não existe planta, não dá fruta, não. As sementes plantadas pelos pequenos, aos poucos, foram germinando. Na escola, em canteiros individuais, são cultivados hortaliças, temperos, até um pé de mamão está crescendo por ali. Tudo graças aos cuidados dos alunos. A coisa mesmo de estar mexendo com a terra, hoje em dia eles moram em apartamento, quase não tem essa possibilidade, né? Então aqui na escola a gente teve essa oportunidade de eles participarem, eles viram a sementinha, eles plantaram, colheram, foram feitas algumas receitas, então quer dizer, é você ter na prática aquilo tudo que a gente vê na teoria. E assim, brincando de cuidar da terra, todo dia os alunos da professora Ana Maria aprendem uma nova lição. Tente cuidar, e deixar um potinho no sol, e cuidar, e depois que ela assiste, se ficar todo o tempo no sol, ela vai morrer também. Preciso jogar água muitos dias, e depois cuidar dela muito. O projeto Sementes da Vida, além de render frutos, garantiu o primeiro lugar na lista dos premiados da etapa estadual, da 11ª edição do prêmio Professores do Brasil, que é promovido pelo Ministério da Educação em todo o país. O prêmio busca reconhecer o trabalho de professores das escolas públicas, que contribuem para a melhoria do ensino e da qualidade da educação básica no Brasil. Nesta edição, mais de 4 mil professores se inscreveram, enviando um relato de prática pedagógica desenvolvida com os alunos. O prêmio, em particular, ele visa buscar boas práticas que os professores realizam, muitos professores no Brasil realizam todos os dias excelentes práticas, e muitas vezes elas ficam escondidas. No país, de acordo com o Censo Escolar 2017, realizado pelo Ministério da Educação, temos mais de 2 milhões de professores somente na educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio. Mais de 1 milhão atuam na zona urbana e mais de 345 mil na zona rural. A maioria são mulheres. Nosso papel é quase fundamental na vida de uma criança. Nós somos profissionais da infância. Quando a gente toma consciência disso, a gente só quer fazer o melhor. A gente tem computadores, a gente tem tablet, a gente tem celular, mas esse espaço da escola, como vocês podem ver aqui, é único. Essa convivência com os nossos alunos e o professor ali mediando todas essas questões é que faz a diferença na vida dos nossos alunos. E é isso que nos move a efetivamente continuar o nosso trabalho. Termina hoje o prazo para fazer a inscrição na segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, o Revalida. Os participantes aprovados na primeira etapa precisam se inscrever por meio do sistema informando o código de identificação e senha. O boleto, no valor de R$ 450,00, pode ser pago até o dia 16 de outubro. E é necessário escolher um dos cinco locais de aplicação da prova que será realizada em novembro. O Revalida é direcionado aos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em medicina em outro país e querem exercer a profissão no Brasil. Atendimento prioritário no Instituto Médico Legal para Vítimas de Violência Doméstica ou Familiar. Esse direito passou a valer desde o início do mês de outubro e vem para ajudar pessoas que, em um momento tão delicado como esse, precisam de ajuda, como vamos ver agora na reportagem. Esta jovem passou quatro anos em um relacionamento abusivo, até que o ex-namorado à época e pai de seu filho a atacou fisicamente, deixando marcas roxas no braço. Foi quando ela procurou uma delegacia da mulher e fez a denúncia. Eu fui na delegacia e aí conversei com a delegada, ela me explicou toda a situação, explicou que aquilo se enquadrava no caso de Maria da Penha e que, visivelmente, eu estava com os machucados da agressão física e que também ocorriam agressões verbais e ela fez um encaminhamento para o IML para fazer o exame. No Instituto Médico Legal, a jovem fez um exame de corpo e delito, fundamental para a investigação de crimes. Desde o início de outubro, as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, como ela, passam a ter prioridade no atendimento nos IMLs de todo o país. Muitas dessas ocorrências são de crimes relacionados à violência sexual. Então, esses crimes sempre deixam resquício biológico nessas pessoas. Então, por isso, da importância desse atendimento ser feito mais imediatamente. Para a delegada, a prioridade ajuda com que as mulheres não desistam de fazer a denúncia. Quando você diz que uma mulher, num Instituto Médico Legal, em situação de violência, ela vai ter um atendimento prioritário, você está ajudando também com que essa mulher não desista. Porque se esse processo de responsabilização, se esse processo de proteção da mulher for dificultado, ela vai desistir disso e vai voltar a sofrer as violências. O melhor caminho é a denúncia. Porque só assim que o assédio para, que a violência para. A denúncia de agressão contra uma mulher não precisa ser feita apenas pela vítima. Caso você presencie algum tipo de violência, ligue na Central de Atendimento à Mulher, no número 180. O serviço funciona 24 horas. Além das mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos, agora também passaram a ter direito ao atendimento prioritário nos Institutos Médicos Legais do país. 193 acidentes graves foram registrados nas estradas federais durante a Operação Nossa Senhora Aparecida da Polícia Rodoviária Federal. Foram quatro dias com reforço na fiscalização e mais de 90 mil veículos foram revistados. 27.800 testes do bafômetro foram feitos e 602 motoristas pegos em flagrante dirigindo sob a influência do álcool. De acordo com a PRF, 55 pessoas morreram vítimas de acidentes. No ano passado, esse mesmo feriado registrou 67 mortes. Mas a gente lembra que o dia 12 de outubro, no ano passado, caiu em uma quinta-feira. Ou seja, tivemos um dia a mais de operação da PRF. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo para o nosso WhatsApp. Anote aí. É o 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR.